O que é jornalismo científico? Bom, eu entendo jornalismo científico como, obviamente, uma área especializada do jornalismo que se volta para a área de ciência, tecnologia e inovação. Os bons jornalistas, tanto aqui no Brasil como no exterior, que são bons é porque eles são especializados. Por que os caras são bons? É em esportes. Estão aí dezenas de jornalistas que dá prazer, dá gosto a gente ver, tanto no jornal, como na internet, como na TV. Porque eles são especializados, né? Eles, quando estão ali discutindo futebol, Copa do Mundo, os caras sabem do que estão falando, eles conhecem profundamente. Por que é muito bom quando você está diante de jornalistas especializados em política, e tem vários muito bons? Porque os caras sabem fazer jornalismo voltado para a cobertura de política, eles entendem, eles conhecem os meandros da política, quem é quem, articulações políticas. Ora, em jornalismo voltado para a ciência e tecnologia, deveria ser assim, infelizmente não é. Então eu entendo que o jornalismo de ciência e tecnologia, ele é necessário, ele cumpre uma função social incomensurável, você precisa de ter artigos, reportagens, notas, notícias, em todos os meios, falando dos acontecimentos científicos. E falando numa perspectiva também crítica sobre os acontecimentos científicos. Não é porque é ciência, né? Que você tem que só olhar as coisas boas. Você tem que olhar também criticamente, questionar, perguntar. E o jornalismo, chamado científico, ele é um braço poderoso da divulgação científica. A divulgação é mais ampla, porque a divulgação, obviamente, engloba atividades outras, para além do jornalismo, né? Engloba os museus de ciência, engloba atividades lúdicas voltadas para a ciência, que você pode fazer num parque, numa praça, envolve palestras. Quando a gente está fazendo uma palestra sobre determinado tema científico, nós estamos fazendo divulgação científica e não estamos, naquele momento, fazendo jornalismo científico. A divulgação da ciência, por princípio do termo, divulgar, ela tende a ser a crítica. Você divulga aquelas coisas que você chegou à conclusão e que merecem ser divulgadas. Mas ali, você não se preocupe em estar fazendo crítica. O jornalismo científico, além de dar curso nas matérias informativas, e, portanto, ele está ali fazendo divulgação, o jornalismo tem por obrigação também, né? Opinar e interpretar. O jornalismo é informar, opinar e interpretar. Quando alguém está fazendo isso, não tem problema nenhum. Nenhum cientista vai ficar zangado, nenhuma instituição deve ficar zangada. Deve olhar aquela crítica e ver se ela procede. E se ela procede, o que é possível fazer para melhorar? Se alguém criticar o instituto de ciência onde eu trabalho, os institutos onde eu trabalho, não tem problema nenhum. Resta saber o seguinte, é uma crítica fundamentada? Isso aí precisa ser visto? Alguém está falando coisa séria, que merece reparo? Vamos olhar, não tem problema nenhum. Esta é uma missão do jornalismo como um todo e, portanto, no meu entendimento, também do jornalismo científico. Eu sou professor no curso de jornalismo na Universidade de Mugil das Cruzes há 11 anos. Eu começo a perceber se o aluno está no curso certo, se ele tiver interesse. Interesse não só pela disciplina que está sendo ministrada, mas interesse em fazer perguntas que muitas vezes não têm nada a ver com a disciplina, às vezes têm a ver até com aspectos gerais da vida. Se ele tiver interesse, as outras questões, é óbvio, são importantes. Ele tem que ter domínio da língua portuguesa. Ele tem que ter capacidade de leitura e capacidade de compreensão. Mas o aluno que é interessado, em geral, ele agrega a essas outras habilidades. Pode ser que ele ainda esteja ali claudicando, mas se ele tiver interesse, as outras vêm por gravidade. Quando o aluno não tem interesse, é muito complicado. Dificilmente ele vai, de fato, exercer a profissão. Ele pode até se formar, mas eu acho pouco provável que ele vai exercer a profissão. Eu tenho tido a sorte de descobrir talentos, e talentos que depois dão muita satisfação de se ver o seguinte, o cara realmente entendeu. Como eu atuo há muitos anos em assessoria de imprensa e de comunicação, e dou essa disciplina no sétimo período, tem alunos que, passados esses 11 anos, já estão aí no mercado há 8, 9, 10 anos, até hoje às vezes me mandam e-mail e tem aluno que já disse textualmente. Eu não tinha a menor ideia do que era assessoria de imprensa, achava isso uma coisa. Com as suas aulas eu entendi o que era e eu entrei no mercado, fiquei nesta área a partir das suas aulas. Ótimo. Aluno que chega para mim e diz, professor, eu sei fazer esse negócio aqui por causa das suas aulas. Ele pode dizer isso a respeito das minhas aulas, mas ele pode dizer isso a respeito de outras aulas de outros professores. Eu estou só exemplificando. Isso significa que o professor cumpriu a sua missão, e o aluno entendeu, e ele reconhece. Tem aluno também que aprendeu e não vai reconhecer nunca, certo? Ele vai achar que ele já sabia fazer antes, que passar por ali não teve a menor importância na vida dele. Não faz mal. Se você parar rapidamente e olhar para trás, o que na tua profissão, assim, identificando a tua profissão, rapidamente, o que te deixa emocionado? Eu acho que é você sensibilizar alguém para uma causa nobre. Eu acho que quando a gente conversa com alguém e aquilo depois vai influenciar a pessoa em decisões que vão se mostrar acertadas, você está cumprindo o seu papel. No jornalismo é a mesma coisa. Eu acho que quando alguém lê uma notícia simples de serviço indicando que há uma espotec no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aquela notícia faz a pessoa levantar e ir na espotec, lá conversar com um monte de pessoas, ver um monte de coisas, e aquilo agregar valor para essa pessoa, aquela nota simples redigida lá atrás, levou a uma atitude e influenciou aquela pessoa. Então, isso é emocionante. É óbvio que a gente não fica sabendo disso a todo caso que acontece. Mas quando a gente fica sabendo que a pessoa volta, e diz, poxa vida, eu li a sua notinha lá no jornal, ouvi você falando no rádio, acreditei e fui lá ver. Nossa, e saí de lá pensando coisas que eu não pensava até então. Então, isso é muito gratificante. Na sala de aula também é gratificante quando você vê que aquilo que você conversou com o aluno, ele elaborou, reelaborou, e aquilo ajudou a ele a tomar decisões adequadas. Eu não exerço nunca, como professor e como profissional, uma visão unilateral. Eu desde garoto, desde garoto, mesmo sem formação política alguma, eu sempre tive uma ideia comunizante, socializante. Eu acho que aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, tem que ser reelaborado por quem ouve. E não entendido assim, pô, esse cara é mais velho do que eu, ele é professor, eu tenho que me abaixar e ouvi-lo cegamente. Eu falo isso para aluno. Digo, se eu falar alguma coisa aqui e você discordar, levante o dedo e argumente. Vamos trabalhar em cima dos argumentos. Não é porque eu sou professor, vou dizer que é uma besteira disparatada, e todo mundo vai seguir. Aluno não é animal sendo adestrado. As pessoas não são para serem adestradas, elas são para serem educadas. E educar e ser educado pressupõe trocas de informação. Então, como eu pensava isso desde garoto, é assim que eu tenho agido ao longo da vida. E, modestamente, acho que eu tenho sido bem sucedido.